Olá pessoal, sou Fabrício S.B. trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estou aqui no casarão Solado Zairize, a casa da escrava Isaura. Eu prometi para vocês que eu ia fazer atualizações para vocês no decorrer do início das obras. Parece que agora vai, pessoal. Já fizeram uma... Botaram essa proteção aqui na frente, das obras. E aqui está um painel aqui da prefeitura. Dizendo que a obra de prestação de serviço, restauração, preservação e conservação do casarão Solado Zairize, no município de Campos. Empresa bruta de empreendimento, valor R$ 2.291.000,00, prazo de seis meses, pessoal. Então aqui está a empresa que vai fazer... Parece que eu fiquei sabendo que vai trocar o telhado. Vai botar uma proteção do telhado e vai fazer o escoramento do prédio. Inicialmente. Ainda não é a restauração do casarão. Estou aqui com a Madame Craude. Ela está ali no meio do mato. Ela é tão grande que até some no meio do mato. Olha aí, pessoal. Capinaram em volta dele. Agora vamos olhar aqui, ver se tem como entrar, pra mostrar. Já fiz vários vídeos aqui, pessoal, no local, inclusive à noite. O local aqui é conhecido como o Solar Casarão da Escrava Isaura. Pelo fato de essa história aqui, parece que ocorreu aqui a história da Isaura. E o Solar aqui tem a história que o casarão é assombrado pela própria escrava Isaura. Aqui tem uma vaquinha. Aqui vai ser o canteiro de obra, pessoal. Só que a vaca já está até aqui. Vamos olhar aqui atrás. Vamos olhar aqui atrás também. Fecharam tudo, pessoal. Limparam tudinho também. Isso aí é muito bom. Limparam tudo. Está tudo limpinho. Nunca vi esse local aqui completamente limpo, pessoal. Olha como é que está show. O local está todo limpinho. E aqui eu vou tentar entrar, pessoal. Vou tentar entrar. Provavelmente agora vai ser a última vez. Aqui está a Cráudia. Oi, gente. Aqui no casarão. Primeira vez que ela vai vir aqui no casarão de dia, pessoal. Tem um vídeo gravado aí que ela veio à noite. Eu vou mostrar para vocês aí. Em breve vai estar no canal. O vídeo mais antigo um pouco. Muito diferente, né? Tá. É assustão. Nunca vimos aqui no local. Aqui do coelho limpo assim. Vamos tentar entrar ali onde está a vaquinha. Lembrando, pessoal, que o local aqui não é aberto à visitação. O local aqui eu tenho autorização para estar aqui. Então, o local aqui não tenta vir aqui porque aqui não é aberto à visitação, não. Tem um rapaz que toma conta aqui e trabalha aqui, não. Olhando as terras aqui, trabalha com segurança. Então, não tente vir aqui, não. Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma parte do casarão que já veio abaixo. E breve o resto vai vir também porque as paredes estão todas caindo todas. E aqui, pessoal, tinha uma escada aqui. Também quem vinha nesses quartos aqui descia. Também tinha acesso a essa parte. E aqui está o casarão. Eu nunca vim aqui com ele com esses fundos aqui totalmente limpos. Aqui está o casarão. Aqui está os tapumes que colocaram para o início das obras. Será que agora vai, pessoal? Será que agora vai ser restaurado? Essa é a promessa. Vamos olhar aqui. Eu nunca estive nesse local aqui também. Essa aqui é uma outra parte. Esse casarão aqui, pessoal, é formado em... A planta dele é em U. Olhando no alto dá para ver que ele é formado em U. Aqui está todo cheio de cipó. Aqui também não tem contato com a casa. É fechado. Eu não sei se você acha que isso aqui era tipo um celeiro. Deve ter sido um celeiro, né? Voltava a cavalo. Essa parede aqui já foi derrubada. Essa parede aqui... Ela é... É de fundo da capela, pessoal. Eu já conheço bem bastante a geografia do casarão. Aqui, da fundo com a capela? Aqui é a capela já. Ali já é a capela. Aqui tinha uma porta ali, ó. Era aberto. Isso aí, antigamente... Porque o casarão já sofreu alterações, ó. Então essa escada aqui que a gente sempre brincou... Que ligava nada a lugar nenhum... Que fica atrás do casarão... Na verdade, ele passar... Isso aqui era um cômodo... Quem vinha desse quarto aqui tinha acesso... Aqui tem um quarto, ó. Então desse quarto aqui tinha acesso... Para ir lá para cima. Para o piso superior. Então essa casa tinha três escadas. E aí você subia. Qual a partezinha pequena ali? Onde? Aquela portinha pequena. Não, ali fica debaixo do assoalho do... Debaixo do assoalho do... Da capela. Ali está a capela. Ali tem o assoalho. O casarão aqui está a janela. E a porta está ali. Daqui a dia que eu vi a porta se mexer... Parecia que tinha alguém atrás da porta mexendo. Aqui já está caindo as coisas aqui embaixo. Isso aqui é uma porta. Não é uma janela não. Ah, aqui. Essa porta aqui, ó. O fijo dele é daqueles antigos mesmo. Isso aí foi construído por mão de obra escravo. Ele tem o ano que foi construído? Em 1840. 1840. Ele foi construído em 1840. Pelo comendador... Ah, esqueci o nome dele. Um comendador português aí. Comendador Cláudio do Couto e Souza. E comprou essas terras aqui... Dos... Dos jesuítas. Os jesuítas chegaram em campos. Se instalaram ali em Tocos. No casarão ali do... Do solar do colégio. Hoje é um arquivo municipal público. Então eles se alojaram ali. Mas ele era dono. Isso tudo aqui é a companhia dos jesuítas. É a dono de muitas terras aqui na região. Ah, eles... Essas terras aqui foram vendidas. Lembrando, pessoal. Casarão não está aberto à visitação, tá? Então eu estou aqui. Estou com autorização. Aqui você nunca entrou, né, Cáudio? Aliás, você nunca entrou em lugar nenhum, né? Ah, você foi à noite, é. À noite, mas você não teve aqui, não. Ó. Aqui tem umas coisas aqui. Tem... Tem antena parabólica. Aqui tem um banheirinho. Esse banheirinho aqui é novo. Novo entre aspas. Não é da época. Aqui tem esse negócio aqui. Será que era para poder medir a altura dos escravos? Ó. Tipo um... Tem um cego aqui dentro. Tem. Ó. Será que era para medir a altura dos escravos? Será? É? Você quer medir a sua altura ali? Vai lá deixar as costas. Ela é tão alta, pessoal, que ela fica até com vergonha de mostrar a altura dela. Meu Deus do que é. Deixa eu catirar com esse metro aí, que é. Onde está no casarão, pessoal? Nossa. O tatuzinho já tirou daqui. Tinha um tatu aqui. Não, isso aqui é um arquivo. Vamos olhar lá as coisas. Agora está um pouco diferente. Estava entrando até vaca aqui. Pela primeira vez. Por isso que o rapaz tirou a... Botou aquele negócio ali. Para a vaca não entrar. Será que a gente não conseguiu formar isso? Ó. Tem um buraco aqui, ó. Deve ser de rato. Não. Alguma dessas estacas. Não. Pode ser, mas eu acho que não. Porque quando ele coloca estacas, ele coloca a madeira em cima. Alguém vem e caçou. Tentou caçar ouro aqui. Talvez até acharam alguma coisa aqui, ó. Um detector de metal. Um detector de metal. Ó. Aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? Ó. Suspeito isso aqui, hein? Tá lembrando aqui, ó. Tá, tá. O casarão está caindo, ó. Ó. O rachador. Nossa, ele está muito perigoso. Coitado de Zauro, vai ficar sem casa, né? Ó. Aqui tem tipo um baú. Isso aí. Nunca vi isso aqui, não. Vou puxar, arrastar essas coisas pra cá, ó. Essa é a banheira, né? Isso. Ó. Ó, está aberto ali, ó. O rapaz falou que quebraram o negócio ali. Aqui está guarda-roupa. Será que é um restaurante? Não, isso é um casarão. Aqui está a capela, pessoal. E aquela abertura lá atrás que eu falei. Que está aberta. Essa capela fica bonita. Vocês reformarem a capela, fica bonita. Mas você acha que essa parte consegue restaurar? Consegue. Eu acho. Vou fazer um novo. Essa estrutura que é boa, né? Essa é a capela. Essa é a capela. É. Feita de tijolo. Será que essa... Isso aí colocava água benta, hein? Eu nem aparei. Isso aqui tinha uma porta, quem vinha ali fora. Aqui? Tinha porta? Tinha aqui, aqui. Aqui? É. Isso era aberto. Fechava aqui. Eu tenho... Acho que fazia isso aqui, na época. Mas eu acho que esses caras ali não dizem que todos tinham a capela. Não. Já tentei abrir, não concordava, não. A porta lá que ficou batendo, mas... Foi. Aquela porta ali. A porta bateu muito. Nada com o pré. Móvel antigo, pessoal. Móvel muito antigo. Vai... Vai tudo pro lixo. Ali é o banheiro. É. Esse aqui é bonito. Acho que não. Não tem nada aí dentro, não. Cheio de mocega. Aí é a banheira. É uma banheira grandona aí. Olha isso. Tá lá em centro, você tem que me seguir. Que eu sei aonde que pode andar. É uma bacia. É, aquela bacia. É uma bacia, né. Eu vou apagar a antena, porque aqui de cima tá claro. O banco tá de dia. Ó, pra você ver o chão, ó. Ó o chão, como é que tá. Nossa. Aqui não pode andar, não. É, olha aqui, ó. Aqui, pessoal, como eu falei. Não, aí não pode, não. Não pode, não. Aqui é a grade, pessoal. Onde que eles trancavam. Pra poder o pessoal escravo que tivesse... Se fosse subir, não tivesse acesso a casa. Não pode entrar aí, não. Vai ter perigoso. Aqui é banheiro, pessoal. Ali onde ficava o outro cagote. Ficava uma porta ali, ó. Porque aqui, no caso, era um... Um banheiro social, pra casa aqui em cima aqui. E, ao mesmo tempo, um pequeno banheiro pra quem atendia aquele quarto ali, ó. Era uma suíte. Então, quando fosse entrar aqui, aí trancava aquela porta ali. Então, o cagote ia entrar ali. E ali... Botaram o cimento, um barro bravo com... Ali que dá pra ver melhor. Em cima da sua alha. Apodreceu tudo. Justamente onde bate água. Ah, a porta aqui caiu, ó. Não, acabou. Não pode vir, não. Isso é muito perigoso. Vamos trocar, pessoal. Fiquei sabendo que vamos botar um telhado metálico. Aqui em cima, aqui do... Desse teto aqui. Pra proteger o casarão. E vamos fazer trabalho de escuramento. E aqui tá uma das salas, ó. Aqui eu acho que era a sala principal, né? Acho que era. Acredito que aqui tinha uma mesa, aqui, enorme. Aqui é um pequeno quarto. Aqui é um pequeno quarto. E aqui não tem. Um quartinho pequeno. Bem pequeno. Calma aí, deixa eu andar. Nossa tábua aqui, ó. Essa aqui. Essa, olha pro chão. Isso. Não, o fogão vai aqui. Aqui, pessoal, ó. Eu vou olhar ali. Fica aí. Aqui dá pra ver a capela. Dá pra ver daí? Quer ver? Então aqui, quando tinha alguma missa, alguma coisa, as moças geralmente não se misturavam com as pessoas assistiam as missas aqui, ó. Através daqui. Aqui tem uma visão bem ampla da capela. Escada bonita, né? É. Escada bonita. Volta. Aqui tá a parte dos fundos. Tá tudo detonado. Tinha um mezanino aqui, ó. A gradezinha que tinha lá. As pessoas iam até lá naquela ponta, lá. E aqui tá o fogão, pessoal. Bem antigo. A parte final dele lá tá novinha. Tá. Fogão de 200 anos. Meu Deus. Aqui tá uma mesa. Parece uma mesa de escola ali. Aquela janela ali que a noite uma vez bateu. Bateu muito. Isso aqui eu achei uma barra roupa, né? Uma armada antiga. Uma armada antiga. Aqui não pode entrar, não, pessoal. Tá muito perigoso. E aqui tá uma janela. A vista por causa das terras do sol lá. Olha só aquela grossura daquela ave, pessoal, sabe? Essa ave é muito velha. Pode ser até da época. Pode ser centenária. Sempre olhando pro chão, ó. É, pessoal. Agora, essa aqui é a última vez mesmo. Ó. Aqui tá uma das vistas. A senzala, pessoal, ficava lá pra trás. Ficava já exatamente aqui no fundo, aqui a senzala. Esses casarão aqui, as terras aqui já tiveram um pequeno engenho pra fazer açúcar e melaço. Olha aqui o detalhe da porta. Aqui é aquela chave que continua até hoje, aqui, ó. Pra conter ou deixar passar. Aqui, pessoal, cadô. Tô com cadô na mão. Cadô de acender em alguns momentos. Será que exalta por aqui? Botaram um ferro aqui. Cuidado pra se tropeçar. Olá. Ó. Dá licença. Falei o licença. Acendeu. Ali ficava o cagote. Ali, ó. Isso aqui é um banheiro privativo desse quarto. Aqui, ó. Acendeu, ó. Dá licença. Exaura. Dá licença. Ó. Aqui tá perigoso. Vou pisar aqui, hein. Aqui tem um escoro aqui, ó. Tá muito perigoso o local. Cuidado apenas com essa madeirinha, ó. Se quiser, não... Se quiser ficar aí também. Aqui já vim a noite. Ó, tem fotografia aqui, ó. Não, vem pra cá. Não, vem pra cá. Eu vou pesquisar sobre ela, pessoal. Eu vou tentar pesquisar. Eu vou... Eu vou resgatar essas... Aqui, ó. Acho que é um padre, não parece? É. Não, eu vou olhar com calma lá embaixo. Eu vou resgatar essas fotografias que ela vai se perder, pessoal. Ó, tem mais aqui, ó. Guarda, né? Tem várias fotografias aqui, ó. Isso aqui tem muita história. K2 não para, pessoal. Será que é dos antigos propriedades? É, com certeza. Ó o K2. Deixa o K2 aqui no chão. Ó, Tom, Tom. Deixa eu ver se é... Ó, tem aqui, ó. Vai segurando. É, isso aí é pra becarna. Tom. Tom. Olha esse canal. Tipo, uma família. Isso aqui tá ruim. Gente, muita foto. Aqui tem muita fotografia, pessoal. É essa verdade que pode trocar a foto. Tá. Tá batendo em porta-retrato. Mas a cada umidade... Estragou. Estragou. Ó. Ó. Aqui tem cocô de... De bicho aqui junto. Tem muita coisa aqui que vai ser perdida. Já foi perdida. Você tá pegando um, deixa cair o outro. Tá atrapalhado? Não, tá bom. Tá atrapalhado. Tá atrapalhado. Tá atrapalhado. Acho que acabou. Tem mais nada pra ver. Bota por cima. Aqui. Aqui. Aqui é o meu casamento. Aqui tem outro. Não sei. Onde acabou. Não. Guarda isso aqui. Não sei o que. Ah, isso aí já ficou. Não. Então é um negócio escrito. Isso aí é história. Lê aquele mundo. Acabou. Lá já é... Não. Não. Bota no corredor ali. Bota. Bota. Aqui já não tem mais foto. Aqui tem vários livros. Acho que acabou aqui. O K2 aqui parou. Consegue levar? Vamos resgatar isso daí? Não. Ó, vem me seguindo. Agora é a última vez mesmo. Isso aí, vamos pesquisar sobre isso daí. Consegue descer? Sim. Agora é a última vez mesmo. A bacia antiga. Cisauro, é a última vez que eu estou aqui dentro aqui. Quer acender o K2 de novo? Ó. Agora já não acende. Pode ligar? Esse negócio aqui deixa eu meio nervoso. É um banheiro, velho. Ó, pessoal. Agora. Vamos lá para fora para finalizar o vídeo. Espero que na próxima vez que eu entrar aqui. Que entre com o casarão já reformado. De dia sempre é mais tranquilo, né? Não tem aquela tensão da noite. A noite é mais... É mais perigoso, mas dá mais medo. Deixa eu olhar aqui na frente. O bom é que limparam em volta. E parece que vão fazer algo, né? Ó, está tudo limpinho. Tomara que agora vai, né, pessoal? Belíssimo casarão antigo. Bora. Essa telha aí que deu. Pode ser exaura também. Outra. Acendeu bastante lá em cima. Mesmo de dia. Pessoal, então vou encerrar o vídeo aqui. Então nesse... Vamos continuar mostrando passo a passo. Agora provavelmente não vou conseguir mais entrar. Mas quando eu começar a colocar o telhado, eu vou passar aqui. Eu vou fazer uma gravação para vocês. Já mostrar já. Então o que mudou foi colocar essa proteção ali. Somente esse container aqui, ó. Que vai ser o escritório de trabalhadores. E vão fazer um trabalho de escoramento inicialmente. E um telhado metálico para proteger o casarão. Aí a reforma, só Deus sabe quando. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui com o Claudinha. Valeu, Claudinha. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Vamos dar uma força para o canal crescer. É isso aí, pessoal. E a gente retornar aí. É isso aí. Que Deus quiser. Quando isso aqui estiver novinho, eu vou voltar aqui. Eu quero ser um dos primeiros a entrar aqui no casarão. Aqui completamente reformado. Então, pessoal. Fica todos em paz. Fui. Música Música